Oi pessoal, está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. No norte do estado, o evento valoriza a arte e integra alunos da APAI. Em Canguçu, um produtor recebeu pela primeira vez na região a Certificação Ambiental, Agroflorestal e Extrativista. No quadro, Emater responde, será que é possível criar cobras com a intenção de extrair o soro antiofídico? Emater inaugura Escritório Municipal de Esteio. No quadro, Janela Rural, investimento em industrialização sustentável ajuda a fomentar a inovação e a diminuir a pobreza em todo o mundo. Na receita da semana, bolo brasileirinho com a planta alimentícia não convencional Bertalha. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. No norte do Rio Grande do Sul, município de Siríaco, foi realizada a nona edição do Festival Regional Nossa Arte. O evento, além de integrar usuários e alunos das APAI de seis municípios da região, ainda valoriza a arte criada por eles. Confira na reportagem de Vanessa Almeida de Moraes e José Schaefer. O município é Siríaco. O dia, muito frio. Eles chegam tímidos de mansinho, são recepcionados de braços abertos, com carinho, beijos de boas-vindas e com café. E aos poucos, o frio vai amenizando e os sorrisos aparecem. E é muito mais do que sorriso que aparece. Eles aparecem. E a arte brota com muita naturalidade. Estamos no nono Festival Regional Nossa Arte, realizado pelo 19º Conselho Regional das APAES do Rio Grande do Sul, composto pelos municípios de Siríaco, Davi Canabarro, Muli Terno, Lagoa Vermelha, Ibiraiaras e Tapejara. O evento acontece de dois em dois anos. Esse evento, que contempla o 19º Conselho Regional das APAES, ele é para avaliar, não é uma forma de avaliação competitiva, que não deixa de ser também, porque ele leva ao Festival Estadual, mas é uma forma de valorizar, melhor dizendo, os talentos que eles têm. Então, há alguns anos acontece o Festival Estadual e o 19º Conselho começou a participar também. Então, de dois em dois anos tem esse festival. Esse já é o nono, então já são quase 20 anos que tem o Festival Regional, porque é cada dois anos. E as APAES geralmente participam com várias categorias. Este ano nós temos uma amostra, que cada APAE ficou responsável por uma categoria. Mas é para valorizar os talentos que eles têm, a desenvoltura, a criatividade dos usuários da APAE, e também dos profissionais que trabalham, porque essas atividades fazem com que eles desenvolvam as habilidades que eles têm, e também uma forma de inclusão na sociedade. Aqui no nosso município, em Siria, todos os eventos que tem no município, eles são convidados a fazer uma apresentação. Por meio de uma verdadeira exposição de talentos, o festival demonstrou toda a criatividade, empenho, desenvoltura, coragem, superação e talento dos usuários, alunos e colaboradores da APAE. Eu acredito ser muito importante, porque é através da arte que eles expressam os sentimentos que eles têm. E como é que é o envolvimento deles? A gente está vendo aqui hoje shows, verdadeiros shows, né? É verdade, eles são realmente incríveis. Eles se dão ao máximo para fazer qualquer coisa. Como você já disse, vocês conseguiram ver hoje aqui, realmente foram shows que eles deram para nós. São obras muito bonitas e é incrível, não tenha palavras para explicar isso. Artesanato, artes literárias, artes visuais, música, artes cênicas e dança fizeram parte da programação e trouxeram tanta alegria para o dia. É muito gratificante. Eu acho que o sorriso deles, né? Aquele bom dia que contagia qualquer pessoa, né? Quem é apaixonado por APAE, quem é APAEano, quem consegue compreender o trabalho que é realizado dentro das APAEs. Como é que você vê a participação deles, o envolvimento deles? A gente nota muita espontaneidade, né? É muita espontaneidade, assim, é tudo de coração. Tudo de coração. E eles não medem esforços para estarem aqui hoje, com esse frio, né? Com esse tempo estão todos aqui e não existe dificuldade. Para eles não existe dificuldade. Superação, sim. A comunidade é muito participativa. Em todos os eventos que a APAE promove, a comunidade sempre participa, colabora, ajuda a entidade em todas as formas possíveis. Como donativos, participa dos eventos e também a APAE participa em todas as atividades da comunidade. Nós integramos a inclusão. Então, os nossos alunos, usuários, todos eles participam em todas as atividades que o município oferece. A integração, né? E também uma coisa bem interessante, eles vêm com o transporte escolar, juntamente com os demais alunos. Que em muitos lugares eles têm um transporte exclusivo para eles. E aqui eles vêm, juntamente com os demais alunos, uma forma bem integrada. Conforme disse Leonardo da Vinci, a arte diz o indizível, exprime o inexprimível, traduz o intraduzível. É assim. Basta olhar e sentir. É uma dedicação monstruosa, vamos dizer assim, né? Minha, tanto minha quanto deles, né? Porque a gente tem esse trabalho já há três anos, né? A gente já vem desenvolvendo, venho trabalhando com eles, música. E eles estão passeando por vários, diversos ritmos, né? Brasileiros, estrangeiros, a música envolve muito eles, né? E a resposta deles ao que tu passa, pelo jeito, é imediata. É, imediata. A gente já tem um vínculo, assim, muito bom nessa questão sonora, né? Então, qualquer olhar meu, eles já sabem o que tem que fazer, né? E qual é a sensação tua vendo essa apresentação deles, vendo eles se desenvolverem dessa forma? Ah, pra mim é muito gratificante, porque é um trabalho que a gente faz com dedicação, né? Tanto minha quanto deles. Então, a gente vê o resultado, ver assim o resultado sonoro, que como músico a gente se cobra muito isso, é muito gratificante mesmo. E como se sentem esses artistas nesse dia de esplendor? Pra mim é bom, porque eu estudo faz desde pequena lá. Pra mim é bom, eu gosto de vir, assim. Gosta de participar? Gosta. E dessa integração com os outros alunos das outras APAI, como é que você acha? Tô feliz, eles vieram assistir nós, e nós eles também, mas tá tão feliz. Como é que você se sente em cima do palco? Ah, meio medo, mas foi. É um desafio? É um desafio, mas vale a pena ainda. É muito bom, é interessante de participar, é a segunda vez que tô participando do show especial da APAI. Dá uma emoção, como é que é? Dá uma emoção, dá um frio na barriga, é muito bom apresentar, é muito bom sair com o colégio. A professora ensina nós, é muito legal de participar, é muito bom. O que te impede de ser feliz? O que te impede de ir em frente? O que te impede de aproveitar a vida? Pra mim, está sendo muito orgulho, pra mim, estar com todos os APAI que estão aqui. É muito bom participar. Eu estou gostando muito, e que todo mundo se divirta muito. Você gosta de fazer parte desse evento, de ver as pessoas vindo de outros lugares, aqui pra Sirico? Você também, você é de qual município? Eu sou de Davi Canabaro, eu estou gostando muito, que a gente se encontra com vários amigos que às vezes não se vê, e isso aqui é um lazer, é uma diversão, e é muito bom pra mim, eu estou amando isso. E você, o que que tá achando de participar do dia de hoje aqui? O que que você mais gosta, da música, da dança? Eu gosto mais da música, de dança, todo mundo, os colegas aqui, ajudo muito as pessoas. Você é de qual município? Eu sou de Davi Canabaro, Arreguina do Sul. E você gosta de ir na APAI, o que você mais gosta de fazer lá? Eu gosto de ir na APAI, eu gosto da... Eu nasci lá, na verdade, a mãe era a dona Jaqueline Bruguinheira Mofroy, né? Era a responsável lá da APAI. E como que a minha mãe faleceu por causa do câncer, daí eu tinha nascido por causa de mim, que a APAI abriu lá na Davi, né? E todo mundo, daí a mãe ajudou todas, comunidade, ajudou, pegou dinheiros lá em São Paulo, até aqui na Davi, pra poder construir a APAI da Davi, pra poder ajudar as pessoas, né? Que legal participar dessa história! E você vai dançar aqui à tarde? Sim, com certeza que eu vou dançar aqui. Tá se divertindo? Tô muito! Tô adorando! Aqui, nada é impedimento e não faltam sorrisos no rosto. Superação, espontaneidade e diversão. Todos os dias e até o próximo festival! O saco de 50 quilos do arroz em casca foi comercializado essa semana a R$ 39,61, com aumento de 1,10%. Saca de 60 quilos do feijão foi comercializada a R$ 173,24, com redução de 1,01%. Milho, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 31,64, com redução de 0,50%. A soja, saca de 60 quilos, foi vendida essa semana a R$ 69,93, com queda de 1,96%. Sorgo granífero, saca de 60 quilos, R$ 24,70, sem variação. O trigo, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 41,60, com aumento de 0,17%. Veja no próximo bloco, em Canguçu, produtor recebe certificação ambiental agroflorestal e extrativista. E no quadro Emater responde, será que é possível criar cobras com a intenção de extrair o soro antiofídico? Nós já voltamos! Música